Todo mundo diz que eu mando super bem, me dá um parabéns, tudo que eu não me escuto eu canto. Aí me diz que eu devia cantar na televisão, mas eu nem sei onde era a televisão. Eu já pedi várias vezes pra minha mãe, todo mundo fala pra ela, leva ela no programa de calheira infantil. Minha mãe vai esquecer. Um sorrindo na boca olha pra mim e diz, olha, eu tenho que estudar, não me leva em lugar nenhum, o mundo tá pedrando a gante, cantando a diapés.